Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, canal Melhor Quem Más Successina e hoje vim fazer um vídeo pra vocês de duas compras que eu fiz no shopping esfera que ele estava com uma promoção assim imperdível e uma troca que eu fiz no Santander e espera é como os pontos que eu tinha lá não tinha muitos pontos mas eu aproveitei e resgatei, enfim, os produtos do Shopping Sfera, foi uma promoção que rolou com 50% de cashback e você podia pegar esse 50% de cashback em faturas futuras, na verdade a fatura é em até, se eu não me engano, 60 ou 90 dias que eles vão fazer um reembolso, mas estava valendo super a pena, porque afinal o produto para mim vai sair com 50% de desconto e eu vim mostrar para vocês o que eu comprei e o que eu troquei com os pontos do Sfera então essas duas caixas aqui foram, opa, essas duas caixas aqui foram a compra que eu fiz, daí eu vou abrir para vocês verem e foi uma promoção que estava rolando e tinha vários produtos, tinha frigideira, tinha mouse, tinha várias coisas mas o que mais me interessou foi esses produtos que eu peguei, aí eu vou mostrar para vocês foi uma promoção que durou aproximadamente 5 dias e eu tive sorte de olhar no e-mail, não ter passado batido essa promoção mas eles sempre estão com promoção, se você é cadastrado lá no Sfera, sempre está de olho, eles sempre estão com promoção então esses dias mesmo eu olhei lá e eles estavam com 20% de desconto nos eletrodomésticos então além de você poder gastar os pontos, você tinha um cupom de 20% de desconto, então vale super a pena então eu peguei os dois que estavam valendo super a pena, como eu falei para vocês é esse aqui, eu peguei dois pantenes de um litro cada e estava saindo com, grudou aqui, estava saindo com 50% de desconto daí eu vou colocar para vocês o valor que eu paguei com 50%, mas assim estava valendo super a pena então eu peguei dois litros, que deu umas embalagens de um litro cada de pantene é esse pantene condicionador multi benefícios, né, e com 50% eu achei que valeu super a pena e eu peguei também uma lata de sustagem, que também tipo assim, estava 24 reais, saiu por 12 com 50% então super valeu a pena, né, eu peguei só uma caixa, uma lata aliás, né, mas estava valendo super a pena você tinha o limite de pegar até 5 produtos na verdade eu peguei um saquinho de sustagem de 700 gramas e também saiu pela metade do valor e como veio sem a nota fiscal, eu vou colocar aí para vocês o valor que eu paguei certinho mas assim, valeu super a pena, se eu não me engano esse daqui eu paguei 24 e eu vou receber 12,50 de 24,50, 24,90, vou receber 50% de cashback na minha fatura futura e além desses daqui, né, que foi o pantene e o sustagem que eu peguei no Shopping Sfera eu aproveitei que eu tinha uns pontinhos lá e estava com essa promoção de 20% de desconto em eletrodomésticos, em vários itens assim e como que eu não estava com muito ponto, eu aproveitei para pegar esse daqui que aí eu vou mostrar para vocês aqui deixa eu montar as mãos aqui que é esse deixa eu ver o coladinho aqui ele é um não tá, mini mixer mini mixer mini mixer e aí você pode bater assim no seu copo, né ou coisas menores, tipo uma gemada ou alguma coisa do tipo você pode bater nesse mini mixer daí eu troquei por pontos daí saiu menos 20% e eu aproveitei que eu estava precisando de um e peguei e é isso eu gosto super de Santander Esfera pela vantagem de você usar o cartão Santander Esfera e acumular pontos e ainda eles lançam essas promoções assim que são atrativas, né desse 50% de cashback assim eu achei super ótimo e os pontos que eu tinha eu troquei por esse daqui então vale super a pena sempre estar dando uma olhada lá no shopping Esfera que sempre está rolando algumas promoções assim atrativas, fica de olho e eu super recomendo o cartão Santander Esfera porque é um cartão onde você acumula pontos e você depois pode resgatar pelo que você quiser você pode até resgatar futuramente por milhas mas milhas é muitos pontos que tem que ser acumulados então se você gasta bastante e você vê que compensa pra você você pode até trocar por milhas mas foi isso a minha comprinha no shopping Esfera com 50% de cashback mais a minha troca de pontos no Santander Esfera e é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo me deixem de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal obrigada, valeu, tchau tchau